Olá pessoal, Slack Jeff e sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje um papo aqui muito legal que já me pediram várias vezes e hoje a gente vai abordar sobre esse papo que é o paradoxo das escolhas. A gente vai falar sobre essa filosofia voltada aqui para o nosso mundo que é sobre o mundo de GNU Linux, software livre em geral. Mas antes de começar a falar sobre isso, dê uma olhada no meu pacotão de cursos, cursos vitalícios de Linux, entre lá no site slackjeff.com.br, na área cursos, lá você vai ver os cursos de programação voltado para Linux, você vai ver parte de compilação, como criar uma gerenção de pacotes, parte de shell script, iniciando no terminal Linux, você vai ver tudo isso aí. Dê uma olhada que o valor está muito acessível para todo mundo. Dê uma olhada lá, está bem acessível, fechou? Então vamos começar a falar sobre o paradoxo das escolhas aqui, que é bem interessante abordar sobre esse assunto. Vou abrir aqui o meu htop para deixar, porque é mais voltado. Isso aqui é mais como se fosse um podcast, então você pode me ouvir enquanto vai fazendo outras coisas. Então o paradoxo das escolhas, galera, foi criado pelo Barry Schwartz. E ele envolve a questão de a gente ter muitas escolhas. Lá quando ele lançou essa teoria, em 2000 e alguma coisinha, lá no início dos anos 2000, já era, tinha muito tipo de coisas, muito tipo de escolhas que a gente deveria fazer, e isso acaba esgotando a gente. Essas escolhas que a gente vai tomando na vida, acabam esgotando a gente. A gente acaba esgotando o nosso cérebro. Então, por exemplo, voltado para a parte de Gnolinox, a gente tem muitas distribuições que a gente deve escolher. Quando você é iniciante, por exemplo, você sabe que tem que pegar uma distribuição para seguir com ela. Eu sei que você tem o direito de escolha e liberdade, só que se você pegar uma distribuição e depois de 5 anos trocar a distribuição, vai voltar o mesmo ciclo. Qual que é esse ciclo? O ciclo de escolha. Você vai se esgotar tentando escolher uma distribuição e no fim vai voltar para a mesma. E isso acontece muito. Então, o Barry, o que ele fez, esse professor aí? Ele se tocou, ele lançou esse livro, repensou mais nesse assunto, quando ele foi escolher uma nova calça jeans, porque na época as calças jeans eram tudo iguais, elas eram, eu acho que era tudo mais grande, mais larga e tal, se eu meio me lembro, e elas eram bem duras de ser utilizada. Então, não existia só um tipo de modelo e boa. Então, todo mundo comprava aquele modelo e boa. Não tinha que ficar escolhendo. Quando ele foi atrás de uma nova calça jeans, ele entrou em uma loja e pediu, eu quero ver uma calça jeans, o vendedor falou, qual você quer? Quer uma larga, uma mais justa, quer uma com zíper, uma com botão, uma lavada, uma escovada, uma não sei o que, uma azul, uma preta, e o seu vendedor começou a botar muitas opções na frente dele. Após uma hora escolhendo, ele escolheu uma distribuição, voltou para casa e ficou um pouco frustrado pela escolha dele. E é justamente isso que acontece com a gente. A gente, às vezes, faz uma escolha, por exemplo, eu quero pegar essa distribuição GNU Linux. Eu quero usar a distribuição GNU Linux que eu acho que me serviu. Após a gente ter um milhão de distribuições, a gente vai escolher uma e depois talvez a gente se frustre. Isso é bem normal acontecer, galera. Aconteceu comigo, acontece ainda comigo, eu estou com uma distribuição que eu amo muito, que é o Slackware, só que às vezes eu me frustro por algumas coisas, por alguns motivos. Só que isso não é motivo de abandonar a distribuição. A gente pode sim se frustrar com algumas coisas da nossa distribuição. Por exemplo, você usa o Ubuntu. Você pode, sei lá, ter 98% de benefício, mas aqueles 2% que sobram, se você se frustrar, talvez você vai querer trocar o Ubuntu por outra distribuição. Você pode ir para aquela distribuição, se frustrar e voltar para o Ubuntu. E a gente vai só ficar perdendo o nosso tempo, porque no fim, a base do GNU Linux é sempre a mesma, sempre as mesmas coisas, com exceção de algumas distribuições peculiares que a gente tem. Tem algumas ferramentas que substituem as ferramentas do GNU, algumas coisas, pelo menos. Então, a gente tem essas distribuições que são mais peculiares. A gente tem aqui o mapa, eu tenho um mapa, no caso, eu peço se você estiver fazendo outra coisa e dar uma olhada aqui. Olha o número de distribuições que a gente tem atualmente. Olha o número. Está vendo? Ele pega lá de 1992, 92, o gráfico vai até 2020. Então, todos esses tracinhos que você está vendo na tela são linhas do tempo de distribuições que já foram criadas e morreram, distribuições que estão ainda em evidência, estão em desenvolvimento. E a gente tem um monte. A maior aqui, como é de se esperar, o Ubuntu, por exemplo, aqui é o Debian, que cada risquinho é uma distribuição. algumas, por exemplo, como o Ubuntu aqui, que é base Debian, ela inspirou outras milhares de distribuições. como vocês estão vendo. E outras, que são base Debian, e Ubuntu. É uma outra base, tipo o Shubuntu, que é base Ubuntu, que é base Debian. Ele inspirou, por exemplo, o PCOS, o Junto, Voyage, e assim vai. Então, um foi forcando o outro. A gente mais embaixo tem o Slacker, que tem algumas distribuições aqui, não são muitas. A gente tem o Red Hat, que tem bastante aqui também. E algumas poucas outras aí, o Art, por exemplo, claro que não está totalmente atualizada. Mas a gente tem algumas distribuições. Bastante, na verdade. Então, imagina você escolher, você escolher entre algumas dessas aqui. Qual que eu uso aqui? Será que eu uso essa distribuição? Será que eu uso a outra? É bem complicado essa parada de escolha. Como eu falei, até hoje eu me frustro ainda algumas coisas do Slacker. Eu estou na versão corrente, eu odeio. Eu vou até falar sobre isso, o que eu não gosto. Eu odeio distribuição que tem muita atualização. Eu odeio, cara. Eu odeio mesmo. Eu sou um cara mais parado, eu curto mais ficar mais tranquilo. Ter uma atualização por mês ali, está bom. A gente já vai chegar nesse ponto aí. Então, eu queria falar sobre alguns pontos, galera. que você deve levar em consideração, que eu levo sempre, tá? Mas você deve levar em consideração quando, se você deseja trocar de uma distribuição para outra, se você, é interessante você trocar, tá? Então, o que você deve levar em consideração? A velocidade, a primeira coisa, velocidade do repositório. Eu já peguei uma distribuição que era o meu estilo também, que eu gosto bastante, que é a Souser Basin, que é a área Linux, tá? É uma distribuição bem interessante. Ela tem, sei lá, é bem do jeitinho que eu gosto, tá? É bem do jeitinho que eu gosto. E eu olhei para ela e falei, porra, é essa distribuição que eu quero levar. Quero levar comigo, cara. Talvez assim como, sei lá, uma distribuição secundária, isso, sei lá, uns 5 anos atrás, tá? E eu falei, porra, é essa distribuição. Mas quando eu fui atualizar a distribuição, eu vi que ela era muito lenta. O repositório era um lixo, tá? Era muito horrível. Porque a gente não tem um repositório aqui no Brasil, tá? Então era muito ruim, era muito lento. Eu falei, cara, não quero, tá? Não quero mais. Então isso, eu levo em consideração. Você também deveria levar em consideração que é a velocidade do repositório. Então pegue no seu caderninho aí, no seu bloco de notas, se você está no Windows ou qualquer outro editor de texto, e anote. Velocidade do repositório, tá? Então você tem que levar em consideração isso. Outro ponto que você deve questionar a si mesmo. Se você gosta do X, não vá para o Y. O que quer dizer isso? Se você gosta, por exemplo, distribuições que são só se base, distribuições que são compiladas do fonte. Pode ser a base totalmente compilada do fonte, ou somente pro Gentoo lá do Stage 3, que é a partir da base você vai compilar. Vai compilar, sei lá, o Shorg ou o E-Land. Vai compilar a parte da interface gráfica, ambiente de desktop. Vai compilar o software. Então é essa a base que eu estou falando, tá? Então se você gosta desse tipo de distribuição, você não vai se dar bem com distribuições que são pré-empacotadas tudo. Então é tipo um Debian na vida, um Ubuntu, Linux Mint, um Deep, você não vai se dar bem, tá? Então você não vai se dar bem com esse tipo de distribuição. Então você vai ter que pegar o nicho de source e base, você vai ter que pegar aquele nicho e falar, eu vou escolher alguma distribuição entre essas source e base que existem. E se não tem nada que lhe atraia, você pode ir lá para o LFS e fazer a sua própria, tá? Aí sim, você pode ir lá e fazer a sua própria, tá? Então você tem que escolher. Eu gosto de facilidade. Vá para o nicho de facilidade. Então a gente tem distribuição para isso, a gente tem milhares, e você vai reduzir um pouco esse número de escolhas. Você vai para o nicho de facilidade e vai ver as distribuições que tem lá. Ubuntu, Linux Mint, lá, 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 tá? Outro ponto também que eu levo em consideração, a parte de documentação. Essa é a mais importante de tudo aqui, tá? Tem que ter documentação. É uma distribuição o quê? Que é baseada em nada? Por exemplo, não tem nenhuma família por trás, tipo um Debian na vida? Não, ela é feita do LFS do zero. Ok. Então tem documentação para mim usar nessa distribuição? A documentação é meio ruim? Você tem que levar em consideração nessa parte. Eu já me frustrei, eu não vou dizer o nome da distribuição aqui, porque tem muita gente ainda que me crucifica quando eu falo de distribuições, mas para ninguém falar nada, eu não vou citar o nome da distribuição, mas eu já vi uma distribuição aí que eu usei, que eu gosto, por sinal, mas que eu usei e que eu não achei muita documentação, cara. É uma distribuição que está anos aí em atividade, só que eu não achei documentação para ela o suficiente, que eu posso falar assim, nossa, que documentação top, tá? Então, não é interessante, né? Então, a documentação você tem que levar também em escolha. Pô, essa distribuição tem documentação boa? Fechou. Eu vou levar também em consideração, tá? E outra, se você está feliz que a sua distribuição não mude, cara, tá? Então, você está lá no Ubuntu, né? Você está no Ubuntu, feliz, porra, é 95% feliz e aqueles outros 5% é vagabundo. Mentira. Mas aqueles outros 5% eu olho e falo assim, porra, não estou gostando disso. Eu não gosto disso e eu vou escolher outra distribuição. Você vai só se frustrar, tá? Porque normalmente é assim que funciona. As distribuições têm aqueles pontos positivos que talvez você fale, hum, os pontos positivos que eu gosto. Mas vai ter ponto negativo que você não vai gostar também, né? Por exemplo, o Debian. Eu vou levar alguns pontos aqui negativos que eu não gosto do Debian, tá? É o SystemD, por exemplo. Eles vão lançar... Eu estou falando do Debian, eu estou falando em distribuição derivada, tá? Tem Devuan aí, entre outros, MX, que não usa SystemD, só que eu estou falando do Debian, tá? Do Debian, não é derivado, é Debian. Então, em consideração, o Debian, ele tem o SystemD que eu não curto muito, tá? Eu curto, por exemplo, a comunidade do Debian. Eu acho uma comunidade muito foda. É coisa que a gente não tem aqui no Slackware, tá? Só que a comunidade do Debian é muito interessante. Então, eu gosto. Só que, em contrapartida, eu tenho o SystemD que eu não curto, tá? Eu tenho também uma parte que eu não curto que é a par do empacotamento. Eu não gosto do empacotamento do Debian porque é muita burocracia para fazer o par do empacotamento. Eu sou um cara mais minimalista, e eu curto coisas minimalistas, tá? Como que é os PKG aqui do Slackware, né? Os Star Ball aqui do Slackware. Então, eu curto esse tipo de empacotamento. Então, no Debian, são esses pontos negativos. Tem mais alguns aí, mas são esses pontos negativos que eu tenho que levar em consideração. Em contrapartida, também, eu gosto um pouco do APT, tá? Eu gosto do APT. Eu acho interessante. É a forma que o APT trabalha. E eu acho interessante que ele tem um espelho aqui em Curitiba, tá? Tem aqui uma faculdade aqui do Paraná. Então, é bem próximo à minha casa. Então, a latência é muito baixa, entendeu? Então, eu vou, sei lá, instalar um pacote. É muito rápido, porque eu estou do lado aqui da universidade. Então, é muito rápido. Você vai pingar lá. É um ping bem baixo. Então, eu acho interessante, tá? Então, mas tem essas partes que eu não falei. Se estender ou não curta, empacotamento. Então, sempre vai ter isso, galera. Tem que botar na sua cabeça. Sempre vai ter isso. Você vai ter os pontos negativos e vai ter os pontos positivos. Vai ter distribuição que vai ter ponto positivo e vai ter distribuição que vai ter ponto negativo, mas vai ter mais positivo que negativo. E vice-versa, tá? Então, é uma coisa bem complicada de escolher, tá? Bem complicada mesmo. É por isso que, se você está feliz com uma distribuição, você está no Art, você está no Ubuntu, você está no Mint, você está no Slack, você está no Gentoo, você está lá nos sistemas BSDs, você quer tentar migrar, porque, pô, não está muito feliz, porque, por causa de um ponto ou outro, não migre, tá? Se for um ponto ou outro, não migre. E justamente por causa disso. Você vai se frustrar, vai perder tempo da sua vida e depois vai acabar voltando para o mesmo sistema que você estava do início, tá? Então, não migre. Apenas tente melhorar. Se você olha, pô, não tem documentação, então, o que você vai... Por exemplo, você está numa distribuição e não tem tanta documentação, você já usa há um bom tempo. Então, crie documentação para essa distribuição, tá? É tentar ajudar outras pessoas. Ah, não tem um script que possa configurar um monitor, por exemplo, como que tem no Slack, o i3 aqui é horrível para configurar, tem que usar o xRender aí para fazer a configuração de dois monitores, mas tem gente que não sabe. Então, porra, crie um script para ajudar essa galera. Um script em Shell, em Perl, enfim. Crie um script para ajudar essa galera, tá? Então, ajude nessa parte. Tenta equilibrar os negócios, tá? Eu tenho mais umas coisas para falar, tipo assim, ó. O que eu gosto quando eu olho uma distribuição? Tem aqueles pontos que eu falei que devem ser levados em consideração, mas o que eu olho também, ó. Uma coisa que eu olho, tá? Não é o fulano nem o outro fulaninho que usa. O que eu olho? É eu olho nessa parte. O que eu gosto de olhar? Eu gosto sempre de olhar, por exemplo, por exemplo, eu gosto de repositório pequeno, tá? Eu gosto de distribuições que têm poucos pacotes no repositório. Eu já não curto... O dev tem esse ponto negativo que eu olho e falo hum, não precisava, né? Podia... Eu, eu estou falando por mim, tá? Eu gosto de distribuições que têm um repositório pequeno, porque daí eu gosto de compilar as coisas. Ah, Jeff, mas vai ter o repositório lá que vai estar te servindo. Você pode compilar no dev, você pode compilar em qualquer outra distribuição. Sim, eu sei disso. Mas eu prefiro que tenha um repositório pequeno, tá? Eu não sei. É porque... É justamente para você, por exemplo, não ter arma na mão e não fazer cagada, tá ligado? É mais ou menos isso. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu prefiro não ter um repositório grande, porque eu vou acabar pegando binário. E eu gosto de compilar, então eu prefiro um repositório pequeno e foda-se. Eu gosto também de distribuições que vão pelo minimalismo, tá? Não é minimalismo o tanto de pacotes, tá? Porque eu sei que, por exemplo, o tanto de softwares, no caso. O Slack, ele tem muitos softwares pré-lançados aqui. Já tem tudo no repositório e tem bastante coisas. Que é só chegar e instalar, vem um milhão de coisas de cada categoria. Isso é uma coisa que eu não gosto no Slack. A gente tem quatro players de música, a gente tem dois, três navegadores de internet. Então, é feito para tentar agradar muita gente, né? Então, esse tipo de coisa eu já não curto, mas eu acabo retirando aqui, eu relevo essa parte, porque eu acabo retirando aqui o que eu não preciso. Mas eu sou voltado para a parte do minimalismo. Eu gosto de distribuições que sigam o minimalismo e a simplicidade, tá? Então, é um ponto que eu levo em consideração. Eu gosto também de estabilidade, eu gosto de ter distribuições que prezam pela estabilidade e não pelo lançamento, né? Por exemplo, como que a parte é distribuição no home release ou até o mesmo corrente que do Slack, que tem atualização diária quase e sempre atualizações grandes. Eu não curso de coisas, tá? Mas eu gosto de estabilidade. Eu gosto também do feijão com arroz, cara, que sempre se mantém igual, tá? Tem pessoas, como eu falei, gostam de um mar agitado, tem pessoas que gostam de um mar tranquilo pra se sentar na sombra e ficar, hum, que legal. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de um mar não agitado hoje em dia, tá? Então, eu gosto de estabilidade e do velho feijão com arroz. Eu gosto de me manter também por anos com uma coisa só. Você já vê que só de canal aqui eu tô com quatro anos com o Slackro, não é muita coisa, mas você fala só isso? Não, eu uso o Slackro desde 2008, tá? Desde 2008 usando a mesma distribuição. Eu sempre... Eu dei umas falhadas nos últimos anos, dei, né? Eu troquei, tentei fazer outras coisas e eu tava nesse esquema de paradoxo das escolhas. Eu tava meio, meio biruta. Queria trocar, eu queria... Pô, eu vou pra isso, eu vou pra aquilo. Mas não é, cara. Eu gosto disso aqui. Eu gosto do enferrujado. Eu gosto do negócio cru, né? E é a minha praia esse tipo de coisa. Então, eu costumo sempre manter pelas mesmas coisas por muitos anos, tá? O XFC, por exemplo, que é um ambiente de desktop que eu uso, usei muito. Eu mantivo por, porra, mais de seis anos, eu acho, mais ou menos. Eu me mantivo com o XFCE. O KD, eu me mantivo por muitos anos também. Ultimamente, eu tô com o I3. Eu já tô usando o quê? Uns três anos quase o I3 aqui. Eu costumo me manter sempre com as mesmas coisas porque é o meu estilo, tá? Coisas que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto de distribuições que são mantidas por empresa. Eu gosto mais do underground, entendeu? Então, é a mesma coisa que o meu gosto musical. Eu gosto de bandas que são underground, que não tem uma grande gravadora por trás. Eu não gosto desse tipo de coisa. A mesma coisa no Linux. Eu não gosto de distribuições que são mantidas por empresas, tá? É tipo, é o caso. Porque acontece como deu a Red Hat lá e cortou lá o CentOS, tá? Então, a mesma coisa por isso que eu não gosto de distribuições mantidas por empresas. Eu prefiro estabilidade, já falei na parte que eu gosto. Eu gosto de engajamento comunitário. Galera, isso eu adoro no Debit, que tem uma boa comunidade envolvida, tá ligado? Os caras são muito... Sei lá, são fodas. A comunidade do Debit é a melhor que tem em todas as distribuições que a gente tem de Linux. A comunidade do Debit é a melhor, cara. Pra mim, não. É o meu ponto de vista, tá? Fui na Debit Conf. Muita gente já me conhecia pelo canal aqui. E os caras falaram... Não falaram nada, tá ligado? Muita gente sabia que eu usava Slack ou os caras não deram bola. Sabia que eu tava lá pra aprender, tá ligado? Então, muito foda a comunidade do Debit. Eu então gosto de... Esse engajamento comunitário. O Slack não tem uma comunidade tão forte que uma pequena comunidade, mas que ajuda. Então, eu também levo em consideração isso. Eu gosto de SousaBased, como eu já falei. O Slack não é esse tipo de distribuição, mas você tem uma base ali do sistema e após isso, normalmente, você vai ter que compilar. Eu prefiro compilar. Então, a gente tem repositórios de terceiros aí que já são pré-empacotados, mas eu prefiro sempre compilar, tá? Eu uso Slack Builds, eu sou mantenedor dos Slack Builds lá também. Então, eu uso muito o Slack Builds, por mais que sejam scripts, é feita a parte de compilação. Então, eu uso bastante. Eu prefiro esse tipo de distribuição, tá? Por um certo ponto, o Slack é SousaBased também. Não é feita a base lá, compilada, só que de resto, normalmente, tem que ser compilado. Eu não gosto de RR, né? De whole release, que é uma evolução constante, né? Sempre está sendo atualizado, sempre, 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 desenvolvimento, sempre um ciclo infinito de atualização. Então, você não precisa ficar trocando de, ah, lançou uma nova versão, vamos atualizar. Não, o negócio é sempre atualizado ali, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa, como eu falei, eu gosto de um mar mais calmo, tá? Eu prefiro mais que isso fica ali lançando, sei lá, estavelmente os pacotes, os pets, na verdade, ali, de segurança. E o Slack já está, a última vez que o Slack lançou foi em 2016, vai para cinco anos, que é a última vez que ele lançou uma versão estável. Eu estou muito feliz com essa versão, porque tem pets ali que são corrigidos a cada, sei lá, duas semanas. Então, eu estou bem feliz, eu não gosto de ficar usando o Slack PKG ali para atualizar. Então, eu estou feliz nessa parte, mas eu estou no corrente agora, está bem complicado. E eu não gosto de muito frufru, galera. Eu odeio frufru. O que é o frufru? É aquela coisa cheia de coisa para clicar e, sei lá, para arrumar isso aqui, para arrumar isso lá. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu odeio ferramentas desse tipo, tá? Prefiro modificar pelo terminal ou esse tipo de coisa porque são mais diretos. E eu me acostumei desse jeito, como um bom e velho sysadmin guerreiro de guerra, eu me acostumei desse jeito, eu gosto dessa forma de se trabalhar, tá? Então, eu odeio distribuição que tem muito frufru. Eu, Jeff, penso dessa maneira, tá? Não gosto de distribuição que tem muito frufru, mas quem goste, eu não tenho nenhum problema. Ok, galera? Então, é isso, cara. É isso que eu queria falar. Não esqueça meus cursos, slackjeff.com.br E eu quero deixar aí no comentário o que você gosta, o que você leva em consideração quando vai escolher uma distribuição para ser utilizado e que você desconsidera também. Ah, eu não gosto desse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de coisa. Bote aí no comentário, tá? Se você gostou desse formato aí de vídeo, deixe seu like e comente também. Abração e até o próximo vídeo. Fui! E...